Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado afirmaram neste domingo que não vão apoiar qualquer tipo de medida para perdão de crimes eleitorais. O presidente Temer disse que vai vetar propostas de anistia à corrupção. O presidente Michel Temer disse que convocou a imprensa para deixar claro o acordo feito com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os chefes do Congresso e Executivo vão rejeitar qualquer emenda na PEC anticorrupção para anistiar crimes eleitorais. Acordamos todos que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. A votação do projeto anticorrupção está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na semana passada, a comissão especial que analisa a matéria aprovou um parecer que torna crime o Caixa 2. Mas como a votação em plenário pode abrir possibilidade para a apresentação de emendas parlamentares, o acordo entre o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara tem o objetivo de desestimular qualquer movimento interno para mudanças. O que significa, segundo o presidente Michel Temer, ouvir a voz das ruas. Era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. Nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esclareceu que, por enquanto, ninguém apresentou emendas para anistiar crimes. A nossa intenção nunca foi anistiar crimes, já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes. E o governo brasileiro lamentou a morte de Fidel Castro. Em nota, o presidente Michel Temer disse que Fidel foi um líder de convicções que marcou o século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava. Também em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que, como dirigente máximo de seu país, por cinco décadas, Fidel Castro marcou a política cubana e o cenário internacional. Segundo o texto, Fidel entra para a história como uma das lideranças políticas mais emblemáticas. O governo brasileiro se solidariza com o povo cubano e a família de Fidel Castro. E dados divulgados pelo IBGE comprovam que muitos brasileiros já sabiam. O desemprego aumentou no país e a renda mensal dos brasileiros caiu entre 2014 e 2015. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Para o governo, somente reformas estruturais vão conseguir reverter esse quadro. Isaías é um dos brasileiros que viram a renda da família despencar em 2015. A empresa em que trabalhava há dois anos fez cortes e o analista de sistemas foi demitido. Eles me falaram que não tinham a capacidade, o potencial, não sei, de me manter. Não tinha como manter os meus custos por conta do contrato chegando ao fim. E não tinha para onde me realocar. A história de Isaías se repetiu com outros 3 milhões e 800 mil brasileiros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostra que de 2014 para 2015, o número de pessoas de 15 anos ou mais ocupadas no país caiu 3,9%. Foi de 98 milhões em 2014 para menos de 95 milhões em 2015. A queda da ocupação se deu em quase todos, mas foi mais forte na agricultura e na indústria. Quase um ano depois da demissão, Isaías conseguiu um emprego, mas o salário caiu bastante. Na antiga empresa eu recebia 5 mil bruto e na empresa atual eu estou recebendo 3.500, então foi uma queda considerável. O mercado estava em crise e não tinha muita escolha. Aí vem aquele pensamento, dar um passo para trás para depois dar dois passos para frente. Ainda segundo a PNAD, entre 2014 e 2015, o Brasil registrou a primeira queda em 11 anos dos rendimentos reais da população. Ou seja, já corrigidos pela inflação do período. A renda média do trabalho passou de R$ 1.950 para R$ 1.853, uma queda de 5%. O rendimento das fontes, que inclui aposentadorias, aluguéis, juros e benefícios sociais, caiu 5,4% no período, passando de R$ 1.845 para R$ 1.746. Essa redução se deu porque as pessoas que ganhavam mais é que perderam mais com essa redução do rendimento. Ou seja, quem ganhava mais perdeu mais em termos de salário e de rentabilidade do que as pessoas que recebiam menos. E o governo tem trabalhado para recuperar o emprego e a renda dos brasileiros. Uma proposta apresentada ao Congresso Nacional limita o aumento dos gastos do governo federal ao índice da inflação nos próximos 20 anos. Ela é uma das medidas do ajuste fiscal proposto para retomar o crescimento da economia do país. Juntamente com o ajuste fiscal federal, vai permitir a recuperação da economia brasileira. Isto é que vai atingir ainda mais diretamente o estadão comum. O Brasil vai voltar a crescer, criar empregos, a inflação vai cair e o brasileiro vai voltar a ter confiança no futuro. Fim de ano chegando e os alunos já começam a se preparar para as férias. Mas atenção, antes das aulas terminarem, os estudantes das escolas públicas têm que devolver os livros didáticos. Quem tem mais informações sobre esse assunto para a gente é a repórter Mara Knup. Oi Mara, bom dia. Oi Leandro, bom dia. O livro é confeccionado em material resistente, que tem duração por dia. Prevista de três anos, ou seja, por pelo menos três anos, três alunos diferentes a cada ano vão utilizar o material. Mas também vão ser confeccionados novos livros para a reposição daqueles que estiverem estragados e também para atender a demanda de novos alunos. Leandro. Obrigado Mara, por isso que é bom sempre conservar os livros, né? E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.